O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas aprovou novos projetos e são investimentos de empresas aqui no estado em vários setores que devem gerar novas vagas de trabalho. A Zona Franca movimenta a economia no Amazonas. Em abril do ano passado, o Polo Industrial de Manaus empregava mais de 84 mil trabalhadores. Este ano, no mesmo mês, o número passou para 86 mil 450, aumento de 1,98% com expectativas ainda melhores. É que 25 projetos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Amazonas devem injetar mais de 2 bilhões de reais na indústria para gerar 948 postos de trabalho. Alguns projetos têm um prazo de até 3 anos de implantação. São os projetos novos. Eles podem se implantar em um mês como até 3 anos, o prazo máximo. Apesar da crise financeira que o Brasil vem enfrentando, o Polo Industrial de Manaus vem se recuperando aos poucos. Um bom exemplo é a arrecadação de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que em 2018 teve um aumento de 21%. Esse aumento do ICMS é capitaneado pela maior arrecadação na área comercial. Ganha um destaque os projetos relacionados à produção de televisores em LCD, com investimento de 106 milhões, produção de terminais sobre linhas de fibra ótica, com recursos de 50 milhões, e a consolidação da cadeia produtiva de farinha de trigo em Manaus, com investimentos de 5 milhões. Outro destaque é na produção de componentes eletrônicos. Este foi o projeto com maior volume de investimentos e geração de empregos da pauta. Recursos de aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais e estimativa de 352 novos postos de trabalho nos próximos 3 anos. Agora a gente fala de eleições porque a partir de hoje o Jornal em Tempo acompanha os candidatos a governo do Amazonas em compromissos de campanha. Cada dia vamos ter um candidato diferente. Hoje a gente mostra como foi o dia do candidato Davi Almeida, do PSB. Nesta segunda-feira o candidato Davi Almeida, do PSB, visitou uma fábrica no Distrito Industrial de Manaus. Cumprimentou funcionários e conheceu as dependências da empresa. O candidato também conversou com diretores sobre as dificuldades que enfrentam para a manutenção da empresa no Estado. E é isso que nós queremos para o Estado do Amazonas, o crescimento, o desenvolvimento, investir em estrutura e logística, possibilitando a ampliação dos postos de trabalho no Distrito Industrial. À tarde, Davi Almeida participou de caminhada na Zona Oeste e à noite reúne com lideranças. Você confere agora a agenda dos candidatos com os principais compromissos para esta terça-feira. Às seis e meia da noite, Wilson Lima, do PSC, reúne com moradores no bairro Fazendinha e às sete e meia da noite cumpre a agenda pessoal. Às oito da manhã, Lúcia Antoni, do PCdoB, participa de entrevista em rádio local e das duas, às cinco da tarde, grava os programas eleitorais. De amanhã até domingo, o candidato Berg da UGT, do PSOL, participa de compromissos no município de Santa Isabel do Rio Negro. Às duas da tarde, Davi Almeida, do PSB, reúne com a equipe de campanha. Às quatro e quarenta da tarde, participa de caminhada no Morro da Liberdade. E às sete e quarenta da noite, reúne com lideranças na Zona Sul da capital. Amazonino Mendes, do PDT, Omar Aziz, do PSD e Sidney Cabral, do PSTU, não informaram os compromissos para esta terça-feira. E hoje, assessores dos candidatos a governo do Estado reuniram aqui na TV em Tempo para acertar os detalhes do debate que será realizado na terça-feira da semana que vem, dia 11 de setembro, às dez e quinze da noite. O debate vai ser mediado pelo apresentador do SBT Brasil, Marcelo Torres, no estilo sabatina, com duração de uma hora e meia. Cada candidato terá um bloco para responder perguntas dos outros candidatos sobre temas como educação, saúde, emprego e renda, segurança pública e também interior. Na reunião de hoje, apenas a assessoria do candidato Amazonino Mendes, do PDT, não compareceu. O calorão de Manaus e os acidentes nas ruas da capital fizeram a prefeitura mudar o padrão da fiscalização de trânsito. Os agentes ganharam uniformes e viaturas diferentes. A mudança é para chamar a atenção mesmo, por isso, o verde-limão. Nas condições normais, é bem vistoso de dia e de noite ele é muito mais vistoso ainda. Ele contrasta com o escuro, ele contrasta com a penumbra, ele contrasta com tudo isso. Então, isso protege os agentes. Além da farda, os carros usados na fiscalização de trânsito também mudaram. Renovação de 100% da frota, para atender a operação, engenharia, sinalização e todos os anseios da população. As novas viaturas têm uma pintura com padrão internacional que proporciona maior visibilidade. E as novas fardas dos 375 agentes foram confeccionadas com a tecnologia que reduz a temperatura por meio do tecido. É o tipo ideal para o calorão de Manaus. A população vai passar a enxergar muito melhor o agente de trânsito. Com isso, vai garantir um pouco mais de segurança, tanto para o agente de trânsito quanto para a população. As viaturas estão equipadas com rádios transmissores interligados à base operacional da Manaus Trans. A seguir, polícia investiga a morte de adolescente assassinada no bairro da União. E ainda começa trabalho de limpeza em comunidades prejudicadas com vazamento de óleo no Rio Negro. É o que você vê daqui a pouco. É o que você vê daqui a pouco.